Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha plantinha Amarilis. Lembra aquelas sementes que eu plantei? Então, elas já germinaram. E olha só, eu plantei final de dezembro, não deu sete dias, essas sementes já começaram a nascer. E ó, hoje tem um mês do plantio. E ó como tá bonitinho, gente. Pra quem não viu o plantio dessas sementes, segue aí na descrição o link pra vocês assistirem o vídeo como foi feita a colheita dessa semente da planta e como foi feito o plantio, tá? O que eu contei aqui, ó, tem 35 plantinhas que brotaram. Então assim, é sucesso o plantio dessas sementes, vale muito a pena. Quem quiser testar, tá aqui ó, a prova do que realmente funciona, tá? Mantenho a terra sempre úmida. Ó, acabei de borrifar água nela. Mantenho essa terra sempre úmida e assim que nascer o segundo parzinho de folhas, tá vendo, tem só uma folhinha, cada uma ainda. Assim que nesse segundo parzinho eu vou fazer o transplante, tá? Então aqui é o sucesso pra vocês verem. Quem não viu tem uma playlist inteira só sobre amarilhas. Então pessoal, assiste, acompanhe e saibam como cultivar essa planta linda, tá? E olha aqui onde é que tá a mãe. Essa aqui é a planta mãe, ó. Que eu contei, ela tem 65 centímetros. Ó o tamanho dessa folha, que bonita, gente, ó. Então a gente tá no finalzinho do verão, logo mais vai entrar o inverno. A gente vai ter que folhar essas folhas, vão secar tudinho, vai sobrar só o burro, conforme eu ensinei vocês no primeiro vídeo. Então gente, gostou, curte, se inscreve no canal e receba mais notificações discutindo das plantas, tá? Eu também tenho uma página no Instagram. Me segue lá que eu posto bastante fotos legais dessas plantas lindas. Inclusive da Mariles tem a foto das flores dela lá. Tá bom, gente? Obrigada, deixe seu comentário se você gostou desse vídeo. Se você cultiva essa planta, fala pra mim qual cor você tem, qual espécie você tem, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.